E escreve seu nome na alheia O sangue que morre em mim Traga sua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será destino o outro que eu ainda quero ver? Tenho tudo nas roupas, não tenho nada Então melhor ter nada, eu me aperto o que eu quiser Mas pera aí, o seu forró trocando é toda a gente aí Não é hora pra chorar Porque o que passa, o que passa, o que passa Também não é pecado, seu forró A voz do anjo sussurrando ao teu nome Eu não dormi, eu já escuto os teus 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 Eu já escuto os teus Eu já escuto os teus Ei 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 Não sou obrigado Fico perturbado Saber o que fazer E aí? Tento sair dessa rotina É Até quando Deus quiser Você pode ir mais, Cristian Amarapé Amarapé Até quando Deus quiser Olha! Ô louco! Vai, Miriã! Miriã dançou Sai, Miriã Obrigado. Coração, que eu vejo o amor comprovado Como o seu dedo de paixão Canta, meu Deus, Deus, Deus